Fala galera do YouTube, meu povo, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos acompanham aqui no canal, arrume você mesmo e nos assiste. Muito obrigado a todos, todos os inscritos, quase 5 mil inscritos, também a todos vocês que comentam no canal e que nos ajudam aí deixando o like também. Eu já peço que você de início já deixe o like para você não esquecer, talvez você se empolgue aí com o conteúdo do vídeo e esqueça de deixar aquele like para nos ajudar. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos desse canal. Beleza galera? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora, nem que lugar você vai estar assistindo esse vídeo, mas independente do lugar, hora e local, seja muito bem-vindo aqui ao canal, arrume você mesmo. Galera, trazer mais um super vídeo aqui para vocês, vou falar sobre a configuração desse carinha aqui, o Satlink-6960, mas que você pode fazer também em outros localizadores de satélite. E como você renomear o satélite, porque alguns satélites mudaram, e você pode renomear ele e deixar aqui na lista já com o nome certinho, tudo ok. Então, solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Beleza galera? Então vamos aproximar mais um pouco aqui a câmera, para não perder muito o foco da imagem, mas também deixar vocês bem... Bem próximo aqui para vocês acompanharem conosco, todo o passo a passo, beleza? Certinho? Deixar aqui tudo ok, beleza? Então vamos lá galera. É o seguinte, você vai entrar nessa parte aqui, vou voltar aqui, você está aqui no menu, ligou o seu Satlink, você vem aqui em menu, vem aqui em menu, dá um ok como eu fiz, aí vai aparecer essa tela. Aí você na setinha aqui, você já vai voltar, vai aparecer a opção aqui ó, satélite, satélite de instalação. Dá um ok novamente, você dá um ok, aí aqui já passou da tela que eu queria ó, eu volto, porque quando você dá um ok vai cair nessa tela aqui ó, aí você vem nessa opção, já dá ok novamente, dá ok, pronto. Aí se não tiver no satélite desejado, como aqui não está no satélite que eu quero renomear, que é o Stallone C2, que ele agora é D2. Aí eu vou vir na setinha novamente, aqui, na setinha ó, essa setinha aqui, aí vou baixando aqui até chegar no satélite, mas se você segura ela, aí já vai passando rápido ali ó, você vai encontrar bem rápido o satélite desejado. Pronto, já encontrei aqui ó, pronto, certinho. Aí encontrou o satélite desejado, no caso vai ser esse, aí você dá ok, dá ok aqui, pronto. Aí agora você vai ir nesse botão aqui do satélite, no botão vermelho aqui ó, nesse botãozinho vermelho. Aqui, e vai clicar nele, quando você clicar nele aqui ó, já aparece, já mudou a função aqui dele ó, a função já foi para editar, tá vendo? Já está na função de editar. Aqui está, Stallone, né, a empresa do satélite Stallone, aqui, aqui tem o, as frequências de, as TPs, né, com frequência, simbol verde e polaridade vertical horizontal. Mas a gente não vai mexer nisso, nós vamos aqui, renomear o nome do satélite, aí eu vou dar mais um clique aqui, dá mais um clique aqui, aí já vai abrir essa opção aqui ó, mais detalhes só para o satélite, editar satélite ó. Aqui tudo, aqui tudo, todos esses aqui a gente vai deixar como tá, né, aqui tudo ok, ao norte, 70W, longitude 70W, aí nós vamos aqui em, renomear o nome ó, o nome do satélite, vamos renomear aqui ó, aí você vai na setinha aqui, desce, pronto, aqui já caiu no satélite certo, beleza? Aí, aí eu vou nessa setinha aqui ó, do teclado, para o lado, aqui para o lado ó, aí quando eu for aqui na setinha para o lado, já apareceu o que? O alfabeto aqui para mim poder renomear, beleza? Aí, como vocês viram, tá o nome aqui ó, Stallone, C2, aí eu posso só apagar aqui C2 e colocar D2? Não, não posso. Eu tenho que vir aqui em cancelar, tem que vir em cancelar, aí para isso eu vou usar a setinha, sempre vou usar essa setinha aqui, subir, descer, baixar, aí eu vou vir aqui em cancelar, se eu seguro a setinha ele vem mais rápido. Cancelar, aí eu vou cancelar, aí eu dou um ok, já cancelou tudo lá em cima, viu ó, cancelou tudo, ficou só a setinha para mim renomear. Mas se eu vir aqui também em F2, ele deleita também ó, F2 fica aqui embaixo ó, F2, aí se eu vir em F2 aqui ele vai deleitar também do mesmo jeito. Vai apagar isso aqui tudo, como está dizendo ó, deleitar tudo. Aqui é em idioma, mas não vamos mexer nisso hoje, vamos só renomear o satélite, beleza? Então vamos começar, para isso, aí eu vou movimentar aqui a setinha, aí eu já vou começar aqui ó, explicando a vocês ó. É igual o teclado de celular, de computador, que você vem nessa opção aqui e a letra fica maiúsculo ou minúsculo. Como eu vou precisar da letra maiúsculo a princípio, então eu já dei um clique aqui, aí eu venho aqui no S né, pronto, primeira letra. Aí eu volto lá, porque eu vou precisar agora de uma letra minúscula, né. Aí eu voltei, cliquei lá, aí agora é minúsculo. Pronto, aí eu vou aqui, se eu segurar ó, vai bem mais rápido. Pronto, a primeira parte aqui do nome já está ok, a primeira parte do nome. Aí eu tenho que, eu vou precisar agora de um espaço. Aí eu vou vir aqui ó, tem aqui ó, espaço. Tá vendo aqui ó, espaço. Eu vou vir aqui, espaço, dá um ok. Quando eu dou um ok, ó, já deu o espaçozinho ali que eu precisava. Tá vendo? Já deu o espaço que eu precisava. Beleza? Aí, eu vou novamente na letra maiúscula, porque eu vou precisar da letra maiúscula pra colocar o ó. Aí eu volto pra minúscula e assim por diante. Aí você vai escrevendo, né. Você vai fazendo a escrita. Mais uma. Pronto, aí aqui eu vou precisar de um espaço novamente. Mais um espaço, né. Tudo ok. Aí agora só os D2, que no caso não é C2, é D2. Aí como D é maiúsculo, eu vou aqui, D2. Pronto galera, fechou aqui ó. Está um D2. Está renomeado. E agora? Posso sair dessa tela? Não. Se você, só lembrando que se você errar qualquer coisa, aí você vem aqui ó, em voltar. Se você vir aqui em voltar, aí vai voltar, vai apagar. Vou até mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, se eu quiser apagar esse D2, ou qualquer outra letra, eu venho aqui em voltar. Eu dou um ok, ó, apagou. Está vendo? Nessa parte aqui, voltar. E você pode se perguntar, mas se eu errar alguma coisa, você só vai voltar. Aí aqui, vamos colocar o D2 novamente. Pronto, fechou. Aí eu vou vir aqui ó. Ok. Vou vir aqui em ok, vou dar um ok. Pronto. Viu aqui galera ó. Continua aqui todas as configurações, só que o nome aqui, agora está, está um D2. Então tá, já está renomeado o satélite. Aí quando você for pra lista de satélite lá, já vai aparecer, está um D2, que é o satélite novo. E você vai poder aí acessar o seu satélite, já renomeado, e tudo ok. Aí nos próximos vídeos a gente pode aprender mais sobre como incluir as TPs. Tem muitos vídeos aí pra gente fazer pra vocês. Como fazer busca de canais aqui, como incluir TPs e outras particularidades aí. Mas pro vídeo não ficar longo, por enquanto é só isso. Já renomeamos aqui o satélite, tá? Um D2. Super fácil, né? Você que manja aí do site link, dos localizadores, você vai conseguir aí rapidinho. E se não, você perde a ajuda de alguém. Beleza? Mas o vídeo aí em si já explicou tudo pra vocês. Galerinha, muito obrigado aí por ter ficado até agora no vídeo. Se não deixou o like, já deixa o like. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Valeu galera, um super abraço aí pra vocês. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos.